A programação da Jornada Mundial da Juventude é muito extensa, mas os peregrinos aqui do Brasil estão ainda desenvolvendo outras atividades para passar o tempo e também para aproveitar a viagem. Nós separamos cinco dessas ações e a gente conta agora para você. Além de crescimento espiritual, os nossos jovens estão adquirindo conhecimento histórico ao visitar lugares que contam a história da igreja e de figuras importantes no meio católico. Nós estamos aqui na primeira paróquia onde São João Paulo II atuou como paróquio. Uma prática comum também é a de cambiar, uma troca entre peregrinos de diferentes países. E alguns peregrinos brasileiros levaram os terços das Santas Chagas para entregar a peregrinos de outros lugares. Oi pessoal, oi gente! Ela veio portuguesa e a gente vai trocar os tercinhos. Eu vou dar para ela o tercinho das Santas Chagas de Jesus e ela vai me dar uma questão com a cena de Fátima. E já que eles estão em viagem, muita gente está aproveitando para conhecer os pontos turísticos europeus. Estamos no Coliseu, nosso penúltimo dia em Roma. Lugar lindo, muito legal, tudo aqui é muito legal. E é isso aí, está muito, 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 muito quente, mas está maravilhoso. Mas sem perder, é claro, a espiritualidade e muitos grupos estão em missão em várias cidades da Europa, levando a mensagem do Evangelho. Tornada Mundial da Juventude de Cracóvia, pela rede católica da igreja. Estamos em Bérgamo, na praça principal, na frente da igreja, fazendo uma missão de evangelização. E agora os jovens estão cantando e depois vão fazer um anúncio. E além disso tudo, tem também o Festival da Juventude, que faz parte da programação da JMJ e promove eventos culturais, religiosos, artísticos. São mais de 250 atrações para os jovens aproveitarem em santidade. São os peregrinos brasileiros marcando presença na JMJ 2016. E você, conhece alguém que está lá na Cracóvia? Peça para ele entrar em contato com a gente pelas nossas páginas da internet e enviar um vídeo também para aparecer aqui na nossa programação. Porque a melhor cobertura da Jornada Mundial da Juventude 2016 é aqui na TV Evangelizar, a rede católica da igreja.